No próximo capítulo da novela cheias de charme, Socorro fotografa Fabian dando flores para Rosário e manda para Cheyenne. Tom elogia Patrick e Sandro fica orgulhoso. Laércio divulga as fotos que tirou de Fabian entrando e saindo do quarto de Cheyenne para a imprensa. Sandro fala com Gentil sobre Patrick. Fabian pede para Cheyenne se consultar com um médico de confiança dele. Sidney sofre ao se despedir de seu antigo apartamento. Cartão de Sarmento é recusado no hospital para pagar parto de Ariela. Sônia decide vender joias e descobre cofre vazio. Sandro mente para Penha. Tchau. 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 Tchau.